Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam todas bem, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal pra quem está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Fernanda Gabriela, eu sou a responsável pelo conteúdo aqui do canal Atelier Gabi Crochê, gente, deixa eu ir me posicionando aqui pra pegar uma claridade melhor pra vocês, tá bom? Bom, hoje vamos vlogar mais uma produção, gente, de um par de tapete e as cores escolhidas para essa produção foram esses aqui nos tons de lilás com roxo, né gente? Eu acho que vai ficar simplesmente maravilhoso, aqui eu já tenho a minha base de flores montada, tá? Eu tô utilizando essa basezinha aqui, olha que lindo, lá no finalzinho eu vou passar todas as cores pra vocês, tá bom? Então, é, que eu utilizei nos meus multicolor Pra compor essa combinação aqui, gente, eu separei esse lilás, que não é um lilás tão bonitão, tá? Ele é um pouco apagado, mas sim, gente, com certeza vai ficar lindo essa produção Então, separei esse daqui, separei esse daqui que é o roxo edição limitada Olha só, gente, não mostra muita cor pra vocês, né? Mas é o roxo edição limitada Esse daqui é o roxo, tá? O roxo normal, esses dois aqui, ó, são Euro Roma, tá? Um é o edição limitada e o outro é o normal Fio 6, tá? E esse lilás aqui é da Imperador Gente, a cor que eu vou tá predominando aqui, eu quero que seja esse lilás Então, o que que acontece? Eu tenho essa sobrinha aqui e tenho essa outra sobrinha aqui, gente Porque eu não gostei muito desse lilás, mas ele não fica feio Porque eu já fiz uma combinação com ele, ele não fica feio, tá? E pra agregar aqui, com certeza vai ficar muito lindo, meus amores Então, eu vou lá, né, dar início nessa produção E depois eu venho aqui atualizando vocês de como que tá ficando, tá? Vou fazer um convite bem rapidinho Tá chegando aqui e ainda não é inscrito Te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações em modo todos Pra vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui E se você gosta desse tipo de vídeo que é relacionado ao crochê Já deixa o like de vocês no início desse vídeo, meus amores Bora lá, bora produzir, bora pegar as nossas sobrinhas Vamos eliminar com elas, vamos estar fazendo projetos com as nossas sobrinhas Meus amores, tá com dificuldade aí pra juntar um dinheirinho, né? Pra comprar os seus materiais aí, cores novas, cores modificadas, gente Diferentes, que você ainda não tem no estoque Pega essa diquinha aqui, meus amores Eu sempre faço assim, tá? No meu ateliê Não que seja, tô desmerecendo os meus cones abertos Não é isso, gente Porque é através deles que eu monto aqui, né? O meu estoque, que eu mantenho os meus materiais, tá? Eu pego outras peças, claro que eu tiro, tá? No final do mês, quando eu faço o fechamento do mês O que eu gastei aqui dos materiais Na confecção, né? Do mês, eu tiro e aí eu reponho o meu material, tá? Que foi gasto, não deixo ficar faltando Porque depois, quando a gente vai tirando e não vai repondo Uma hora vai acabar, né? É melhor pingar e nunca secar do que faltar, tá bom? Aqui eu monto essas peças aqui, onde eu vendo um valor mais em conta, né? Gente, é um valor meu, é uma escolha minha vender nesse valor, tá bom? E aí o dinheiro que eu pego nessas peças aqui, ó Eu vou lá e reponho cores novas, cores modificadas Vou montando aqui o meu estoque com cores que eu não tenho Gente, agora eu tô naquela pegadinha, gente De querer montar um estoque de barroco, maxcolor, isso, gente E eu vou trazer aqui pra vocês que eu vou conseguir Eu quero ter pelo menos duas cores de cada, tá bom, né? Porque barroco é bem carinho, né? Então a gente compra o essencial, tá? E vai dar certo Depois eu vou trazer aqui pra vocês o resultado Quando eu finalizar a produção desses pares aqui, né? Quanto eu lucrei com eles Se deu certo, se eu conseguir comprar os barrocos que eu quero, né? Pra estar deixando aqui no meu estoque Então vou lá produzir e depois eu volto pra atualizar vocês Vim aqui, meus amores, atualizar esse vlog com vocês E vim mostrar pra vocês que nem tudo são flores Gente, eu pensei em fazer uma coisa que no final não deu Mudei e acabou que depois, gente, eu não sei se eu vou gostar do resultado Porque eu acho que eu deveria ter passado mais carreiras aqui, ó Do lilás, né? Pra vir com essas carreiras aqui no colorido, né? Nas cores mais escuras Só que o que que acontece, gente? Eu olhando pros cones, né? Antes de passar essas carreiras Pensei, vou ter que passar nas carreiras iniciais Porque senão não vai dar Então eu vim passando aqui, né? Passei em um, aí passei no outro E me sobrou, gente Então o que que... Eu não quis fazer desmanchar, gente Eu não quis desmanchar Porque já tá aqui quase a ponto de bico Ter que desmanchar não é comigo, entendeu? Então, fora de cogitação esse negócio de desmanchar Só que assim, se eu tivesse passado mais carreiras do lilás aqui E deixado pra fazer essas carreiras mais pra cima O meu material teria dado, gente Porque eu utilizei nos dois tapetes, tá vendo? E aí, me sobrou aqui ainda Então eu acho, né? Que sim Não ia gastar muito E o que sobrou aqui Ia dar pra fazer Nessas carreiras Com esses dois Mais pra cima Vocês me entendem? O que eu quero falar pra vocês? Acho que sim, né? Eu queria ter... Deveria ter passado mais aqui Tipo, mais umas duas carreiras aqui E feito essa jogada de cores aqui, ó Mais pra cima, né? Pra ficar mais ou menos aqui E aí, eu ia conseguir tá encaixando o meu bico no lilás, né? Pra finalizar Esse lilás aqui que eu utilizei na base Era daquele cone que já tinha menos Então, é... Eu já consegui eliminar ele Só tô com esse daqui pra passar no bico Só que o que que acontece, meus amores? Eu queria tanto fazer assim com o bico no lilás Mas, é... As carreiras aqui não deu Eu preciso aqui de 11 carreiras, tá? Eu gosto de fazer com 11 carreiras Mas vocês podem, se tiver um ponto maior que o meu Pode fazer com menos carreira, tá? Que não tem... É... Que ser múltiplos ou ímpar Carreira par Não tem isso, entendeu? Quantidade de carreira que vocês quiserem Vocês podem fazer Porque o nosso bico Ele é bem simples de adaptar Aqui, de fazer, né? Não precisa nem fazer adaptação Qualquer jeito, ele vai dar certo E aí, gente Eu não queria que ficasse com esse tanto de carreira No lilás Aí, o que que eu pensei? Gente, vamos ver aqui se vai dar certo Não é uma coisa que... É... Eu tô falando que eu vou fazer, tá? Eu peguei esse chumbo aqui, tá? Porque os... Esses daqui, ó Que eu tenho Não vai dar, né? Pra passar outras carreiras É... Uma carreira em cada peça dessa daqui Eu peguei esse daqui Que é um chumbo Que já tá aberto, tá? É... Eu acho que eu vou passar Uma carreira no chumbo Será que vai dar certo? Gente, eu não sei Vou tentar Vou passar uma carreira no chumbo Só pra dar um destaque De uma carreira aqui no final, né? E aí, eu venho com o meu bico No lilás Vou fazer um teste Se não der certo O que que eu vou fazer? Eu vou Largar o meu lilás E vou pegar o meu chumbo E vou fazer o bico de acabamento No chumbo Que eu acho que vai ficar legal Eu quero até saber de vocês, gente Eu sei que quando vocês verem esse vlog aqui É porque algumas dessas cores Eu vou ter colocado no bico, né? Que já vai ver a peça finalizada Mas eu quero saber de vocês Qual é a cor que vocês colocaria, gente? Porque, assim O lilás vai ficar lindo Lindo, lindo, lindo Porém, vai ficar muitas carreiras no lilás Aí, esse negocinho aqui, gente Que era pra ser no centro Não vai ficar tão no centro, né? Então, eu acho que eu vou passar a carreirinha aqui E vou tentar Aí, depois, eu volto aqui já com o resultado Pra vocês, tá bom? Então, bora lá Botar a mão na agulha E ver o que que a gente apronta aqui Pra essa combinação dar certo Meus amores Voltei aqui com a nossa produção finalizada, gente Vocês não tem noção da lindeza Que ficou essa combinação de cores, gente? E aqui eu já adianto pra vocês Que eu não precisei utilizar O... Qual é o nome da cor, gente? Chumbo! Eu sempre me confundo Essa sou eu, gente É a pura realidade Sempre que eu vou falar A cor, né? Do material Mesmo que eu esteja com ele na cabeça Eu acabo esquecendo Então, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, gente Que... Lembra que tinha um restinho Igual esse daqui, ó No cone De um... Lilás, não, gente Do roxo mais claro Pois, gente Eu bauliei E arrisquei Falei Se tiver Umas 50 gramas De barbante aqui Eu vou arriscar Fazer uma carreira em cada E aí Que que acontece, gente? Não deu as 50 gramas Aquele que tinha no cone, tá? Mas eu achei duas flor Daquelas flor roseta E elas gastam muito, né? Nesse roxinho aqui, ó Que é o roxo Que tava no cone E aí Eu desmanchei E consegui, gente Passar uma carreira em cada um E ainda me sobrou Esse pouquinho aqui Do meu lilás Esse lilás feio Me sobrou, né? Porque era um cone Aquele cone menor Eu eliminei Esse daqui era o maior Então eu tive sobras, né? Aqui, meus amores Antes de abrir O meu jogo com vocês Eu vou tirar aqui os meus materiais Porque a minha mesa Ela tá longe do... Da minhas prateleiras Então eu vou tirar aqui Vou colocar lá E aí eu volto Pra mostrar pra vocês Esses barradinhos aqui Gente Eu tô muito apaixonada Por essas... Por esses barradinhos Ficou muito lindo Gente Que estulipinha Maravilhosa Gente Esse daqui são os meus primeiros Barradinhos De pano de prato Primeiro de muito, né? Se Deus quiser Então eu vou tirar aqui E eu já volto Pra mostrar pra vocês Vou começar mostrando Esse daqui pra vocês Meus amores, tá? Mas antes Vou mostrar os materiais Que eu utilizei Eu utilizei essa linha aqui Que ela é um multicolor, tá? É da Anne, gente No dia que chegou Eu já abri essa daqui, tá? E aí eu perdi o rótulo dela Pra vocês Mas aí Eu vou procurar lá Na conversa, tá? Do com o armarinho Onde eu pedi Porque ela mostra A numeração da cor E aí eu vou deixar Passando aqui no cantinho Pra vocês, tá? A numeração dessa cor aqui Que é da Anne Maravilhoso Essa cor, gente E aqui Eu utilizei Esse verde, gente Ele não pega A cor real nunca, tá? Ele é um verde Bem lindão Esse verde aqui É da Bela, tá bom? Meus amores Eu utilizei Nos dois panos de prato Que eu fiz O barrado Eu utilizei esse verde Esse verde aqui Meus amores Eu também não sei É a numeração Dessa cor, tá? Mas ele é um verde Tipo um verde É... Abacate Ele é Nessa tonalidade Só porque a gente sabe Que os fios Que é 100% algodão Eles são Mais vivos, né? Então esse aqui É um verde abacate Bem vivo Tem muito tempo Que eu tenho essa Linha aqui aberta, gente É até de um vestuário Que eu fiz Nessa combinação Nessa tonalidade de cor aqui Então eu vou ficar devendo A numeração pra vocês Mas é da Bela Tá? A Bela, gente É bem mais grossa Do que a Anne Tá? O fio dela Olha só pra vocês ver A finurinha Do Anne E olha só A espessura do Bela Eu gosto de trabalhar Com a Bela Aqui, meus amores Esse daqui É Barradinho Tulipas Tá? Foi a escolha Da minha cliente Tem uma pluma Bem aqui no meu Pão de prato É uma pluma Tá, meus amores? É... A escolha dela Foi todos De Tulipas Tá? O barradinho É... Um ela escolheu Nesse barrado aqui E os outros É diferente Tá? Aqui, meus amores Eu fiz esse caseado Lá pelo canal Da... Ah, meu Deus Eu sou horrível Com o nome Não é possível Ana Paula Gente Vou deixar na descrição Do vídeo Tá? O caseado Que eu fiz por lá Esse daqui Gente É... Esse barradinho Aqui Eu fiz por uma foto Tá? Esse daqui Foi o primeiro Que eu fiz Gente Eu tô Muito apaixonado Por essas tulipinhas Os panos de prato Meus amores Eles são Todos brancos Assim, ó Eles não vêm desenho Tá? E olha só A espessura Desse pano de prato Aqui, gente Não dá nem pra ver A minha mão lá atrás Então a trama dele É maravilhosa Tá? E pra quem quer saber A marca, gente É... A marca desse pano de prato Aqui É Stilotex Tá bom? Ele tem 72 centímetros De comprimento Por 45 de largura Então eu achei Assim o tamanho Maravilhoso Eu vou ver Se eu acho A videoaula Desse barradinho Aqui, tá? Mas é um barradinho Bem simples, tá? A gente faz o caseado Vem fazendo os pontos altos Né? Uma carreira de ponto alto Toda fechada E depois a gente Vem fazendo os Vzinhos Né? De dois pontos altos Fechados junto Quatro correntinhas E dois pontos altos Fechados junto Formei um Vzinho E depois vem com a carreira De tulipinhas Olha que linda Essas tulipinhas Meus amores Bem facinho, né? Vou tirar esse daqui Deixa eu colocar ele pra cá Gente, eu fiquei apaixonada Nesse barradinho aqui Deixa eu pegar o material Pra mostrar pra vocês O verde foi o mesmo Que foi esse verde aqui, tá? É... As tulipinhas desse daqui Eu fiz nessa cor aqui Que é da vela Ó, a cor é... 42,57 É tipo um amarelo canário Esse daqui, gente Bem lindo Esse amarelo, viu? Deixa eu mostrar o tex pra vocês 370 O tex da Bela Tá bom, meus amores? Tem... Gente Tem a Bela Fashion E tem a Bela, tá? A Bela Fashion É mais fina do que a Bela Gente Vocês estão preparados? O caseado também Eu fiz lá pelo canal Da... Ana Paula E esse barradinho Espetacular Gente Esse daqui foi a pedida Da minha cliente Ela me mandou a foto, tá? E aí Eu fiz Que essa videoaula aqui Desse biquinho aqui Gente É... É uma videoaula paga, tá? Não é muito caro É lá da Josi Não é da Josi de Paula, tá? Vou deixar aqui Na descrição do vídeo O canal da artesã Que tem a videoaula, tá? Eu paguei Se eu não me engano Foi 18,99 Na videoaula Tá bom? E eu achei Essa gente Que super compensou Porque eu tava Numa dúvida Crucial E não tava achando A videoaula Aqui na plataforma Olha só pra vocês verem Gente Que coisa linda Que fica Esse barradinho aqui Maravilhoso, né? Gente Maravilhoso E aí Como eu não tava achando Eu não queria ficar com dúvida Então eu preferi, né? Tá Adquirindo a videoaula Gente E foi assim Maravilhoso Porque eu já Já perdi Aquela dúvida Eu não tenho mais A dúvida, né? Agora eu já sei fazer Gente Pra mim compensou Deixa eu virar esse daqui Pra me falar pra vocês O valor Tô conversando, né gente? Esse vídeo vai ficar enorme Aqui, meus amores Esses panos de prato aqui São todos brancos Tá todo da mesma marca Todo do mesmo tamanho Eu vendi no valor De 17 reais A unidade Tá bom? Super compensa aqui pra mim Não tive que gastar Assim Gastei no meu material, né? Porque eu já tinha Essas cores aqui Gastei de todo jeito Mas não é uma coisa Que eu tive que ir lá comprar, né? Porque se eu tivesse que ir comprar Com certeza ficaria mais caro, tá? Eu só comprei Os panos de prato mesmo, tá bom? Vou abrir aqui agora O meu par de tapete Pra mostrar o resultado pra vocês Já vou mostrando aqui pra vocês Sem suspense nenhum Olha só A perfeição que ficou Esse parzinho aqui Meus amores Eu fiquei super Apaixonada Gente, que roxo lindo Esses roxos E eles dão uma acendida No meu lilás Que ele é um pouco apagado Como eu falei pra vocês, tá? É... Mas depois que eu passei Essas carreiras do roxo Deu tipo uma... Uma alegria Uma emoção diferente Que pro meu tapete, tá? Gente, eu sempre falo Que os meus tapetes Eles têm emoções E sempre Cada peça finalizada É uma emoção diferente Então aqui pra vocês, gente Uma emoção bem feliz, né? Bem alegre É... Aqui, meus amores É o tapete Vende, vende Modificado Tem vídeo aula disponível Aqui no meu canal Eu vou deixar na descrição Do vídeo O link E dou o passo a passo Pra vocês, tá? É... Esse daqui, gente Ele ficou na medida De 64 centímetros De comprimento Por 45 de largura O meu fio É... O lilás, gente Ele tava bem fino Bem fino mesmo, tá? Então por isso Ele não ficou É... Ele chega Aproximadamente 65, 66 centímetros, tá? É... Trabalhando com os fios Da Euro Roma De ordem 6 Quando eu faço No fio 8 As bases Ele chega a 68 69, tá? Mas esse daqui Como eu falei pra vocês A espessura Tava muito fininha Então não chegou É... Ele ficou pesando, tá? A minha unidade 277 gramas Cada um, tá? Ficou com o mesmo peso Gente, o bom De fazer esses tapetes aqui É que é muito difícil Dar variação de... De... Gramas, tá? Por quê? Porque dá pra você Confeccionar isso aqui Ó, gente No atarde Ele é bem facinho Bem facinho Mesmo de estar fazendo, tá? Não tem dificuldade Nenhuma Então o meu par Ficou pesando Dos... 554 gramas Tá bom? Eu fiz com 11 carreiras De base E 3 carreiras De bico De leque, tá? Eu utilizei aqui Nas minhas flores Um lilás Esse lilás aqui Ó, gente Multicolor É da Baby, tá? O meu verde É o verde limão Da Milano Aqui é uma florzinha Normal mesmo É um lilás Mais escuro, tá? É... Eu tenho uma videoaula Disponível aqui no canal Dessa florzinha rasteira E a florzinha rasteira Colorida Eu vou deixar na descrição Do vídeo O link pra vocês, tá? Lá eu ensino a fazer Essa união aqui também Passei aqui 3 carreiras no lilás Uma no roxo Edição limitada Duas no roxo escuro Uma no roxo Edição limitada Duas no lilás Uma no roxo Edição limitada E fiz aqui, ó 4 carreiras, né? Contando com o meu Bico de acabamento É... No lilás Eu achei que ficou muito linda Essa distribuição De cores aqui Gente Eu super indico A vocês, tá? Estão com pressa Que é agilidade Na hora de fazer uma peça E que uma peça Que seja vendável Aposte neste modelinho Que é sucesso Se você fizer Através da minha videoaula Tá bom, meus amores? Me marca É pra eu poder ver O seu trabalho Às vezes eu demoro Um pouquinho a ver, gente Porque o YouTube Ele não está me notificando Das menções Que vocês fazem É... Aqui do meu canal, né? A gente tem muitas meninas Que estão fazendo combinações Maravilhosas Do modelinho Honey E aí me marca, gente E não chega notificação Pra mim Aí eu tenho que ficar Procurando, sabe? Lá nos menções Pra ver onde eu fui mencionada Quem me mencionou Então às vezes demora Um pouquinho, tá? Mas se demorar Vocês podem me mandar lá No direct do Instagram Eu vou passar aqui Pra vocês agora Uma membra indicada Meus amores E a membra indicada De hoje Meus amores É uma lindona Que sempre está Me acompanhando aqui Em todos os vídeos Que eu travo Ela deixa lá O seu carinho, né? Sempre mostrando Que está presente Gente, gratidão Amiga Pelo carinho, tá? E eu estou falando Da Jane Crochê com amor Vou deixar aqui Passando pra vocês A fotinha Do canal dela Tá bom? E eu vou pedir também Meus amores Que quem puder Está indo lá No último vídeo Que ela soltou Está comentando lá É... Que veio, né? Através Aqui da... Do canal da Gabi Pra fortalecer Meus amores Eu fico grata A cada um de vocês Tá bom? Vou deixar no primeiro Comentário fixado Pra ficar mais fácil O link É da membra Indicada, tá? Vou colocar O do último vídeo Que ela soltou Lá no canal dela Pra ficar bem mais fácil Tá? E se vocês puderem Estar indo lá E comentar Que veio através Do crochê da Gabi Eu fico muito feliz Meus amores Lembrando, tá? Que eu disponibilizei A opção Seja membro, tá? É um valorzinho Bem simbólico, tá? Se você quer ajudar O canal De alguma forma, né? Além de deixar Aquele super like, né? E compartilhar Os vídeos aqui do canal Você pode estar se tornando membro É um valorzinho Bem simbólico No valor de R$1,99 Tá? Eu tenho três opções R$1,99 R$2,99 E R$4,99 Fica a sua escolha É... Eu tô gravando esse vlog Aqui pra vocês No domingo, tá? Então na segunda-feira Gente De tardezinha Eu vou estar liberando Lá pra vocês O link do grupo É... Do WhatsApp Exclusivo Pras minhas membras Tá? Gente, lembrando Que quem é membro aqui É... Vai concorrer A um sorteio É... Eu vou tentar fazer De dois em dois meses Tá, gente? Pra não ficar tão puxado Aqui pra mim Lembrando que Esse sorteio acontecerá A partir do momento Que completar As minhas... É... Que é a forma Que é a forma que tem De vocês avaliarem O nosso conteúdo Deixa eu colocar aqui Os meus paninhos Gente Eu tô apaixonada Eu pedi É... Como eu não sei A saída Gente Eu pedi um pacote Lá na Shopee Do pano de prato Nossa Senhora Pra mim ver Como que vai ser A saída Tá, meus amores? Eu espero que tenha saída Se tiver saída Vocês vão ver Muitos barradinhos Por aqui Tá Então fiquem todos com Deus Um beijão no coração de vocês Que vocês tenham uma semana Abençoada Pelo nosso Senhor Jesus Cristo E que seja repleta De produções Tá Que vocês consigam Colocar Em prática Tudo que vocês têm aí Anotado Pra produzir Né, gente? Porque A gente quer É produção Saúde Pra produzir bastante Então fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau